Olá, bom dia para você que acompanha a programação do Portal CM7. Nós estamos aqui para narrar mais um fato. Uma situação que deu totalmente errado em um encontro de aplicativo. O denominado de Diego Felipe, ele tinha um foco específico de vítimas homossexuais. Ele buscava essas vítimas num aplicativo chamado Brind, que é um aplicativo de encontros. Ele conhecia as vítimas, ele marcava encontros com as vítimas, encontros casuais. E nesses encontros, após o ato sexual, ele exigia um valor correspondente a um programa sexual. Só que as vítimas diziam, a gente não acordou, isso era um encontro. E após exigir um valor que variava de 250 a 300 a 400, a vítima na hora não tinha. Ele ameaçava, se apropiava de valores dessas pessoas. Quando não tinha um valor, ele pegava objetos, como TV, eletrônicos ou bolsas. E ainda deixava o telefone. Em algumas situações, ele pedia que mandasse mensagem, que só devolvia os objetos, caso pagasse algum valor. A forma dele agir, ele fez inúmeras vítimas. Ele tem dez processos criminais, sendo 14 inquéritos no sexto DIP e dois inquéritos aqui no 21º. A prisão dele, a investigação se iniciou no meio de junho do ano passado. Infelizmente, o mandado só foi deferido agora em janeiro, quando a equipe pôde cumprir a prisão. Então, nesse período, ele saiu cometendo crimes. Muitas vítimas já sabem o nome dele, Diego Felipe, mas, talvez por constrangimento, ele não quis registrar a ocorrência. E agora, eu espero que as vítimas apareçam, para que ele não fique impune. Existe alguma vítima menor de idade? Sim, tem uma vítima menor de idade que foi ouvida por nós. Tanto é que eu convido aqui vítimas que queiram denunciar esse autor, que compareça à delegacia, que nós vamos ouvir e instaurar novos inquéritos. Para que isso não aconteça. Porque ele, ontem, a gente conversando com ele, se recusou a falar mais detalhes, agiu com sarcasmo, demonstrando... Ele usa nome de... Primeiramente, usa nomes fictícios no site. E chegou uma das vítimas a usar a identidade dela. Porque como é que essa investigação foi feita? No primeiro momento, a vítima que aqui registrou, trouxe um nome. E se chegou nesse nome, a pessoa disse, não, eu também sou vítima, a identidade é minha. E o nome dele é esse. Aí deu o nome. E aí partiu da investigação, porque em algum momento ele foi dado por amigos como desaparecido. E aí ele estava na casa dessa amiga, não viveu melhor, quando foi cumprida a prisão preventiva dele. E ele é natural de Tabatinga e dizia que estava em Tabatinga o tempo todo. Quantas vítimas vocês estimam que ele já tenha feito? Ó, tem 10 processos criminais, tem 22 boletins de ocorrência, 14 inquéritos e aqui mais 2. Então, eu acredito que muito mais de 50 vítimas, se você for analisar, somando... Eram apenas homossexuais? Sim, só homossexuais, porque era o público alvo dele. Ele se encontrava nesse Grind, que era um aplicativo específico para encontros de homossexuais. E sempre usando o pretexto de que tinha acordado um programa, mas nunca tinha acordado programa nenhum. E as vítimas, às vezes, por constrangimento e medo, acabavam pagando ou perdendo os seus bens, temendo que ele fizesse um mal maior. Doutor, tem um bairro específico que ele fez dessas vítimas? Bairro não, porque dependia do encontro. Os encontros sempre eram feitos na casa das vítimas. Ele não atraía as vítimas para um lugar onde ele ficava. Ele que ia ao encontro das vítimas. E logo após o ato sexual, que em alguns casos ele fez ato sexual sem preservativo, teve vítimas que teve que ser levada para o hospital, por parentes e tal, com medo de ser transmitido doença sexualmente transmissível. E é algo que ele não estava se preocupando com isso. Nem em transmissão, ele não tinha nenhum pudor e agia de maneira fria. E, com certeza, se ele não for preso e não for mantido preso, outras vítimas surgirão. Então, a gente, eu faço aqui o clamor que ele seja mantido preso e também que as vítimas tenham coragem, para que ele não se mantenha solto. Doutor, e a extorsão era feita também através de registro de imagens, fotos ou até mesmo filmagens que ele tenha feito? É, o que a gente sabe até o momento não. É só mensagens que ele dizia que iria propagar e acaba expondo a imagem da pessoa. Mas não tem vídeo, nem foto, não. Ele só trocava imagens, desculpa, ele só trocava mensagens e depois ele parava de trocar mensagens quando tinha o dinheiro que ele queria. Há relatos de alguma agressão entre essas vítimas? Não, não. Ele só agia com muita violência e ameaçava, na hora, fazer algo maior e a pessoa, temendo, acabava entregando o que ele queria. Ou ele tirava as coisas da casa da pessoa, né? E os processos criminais que ele já tem, é tudo por roubo? O que que é? Extorsão, roubo e furto. Há quanto tempo ele agia criminalmente? Ele já agia, pelo menos o que a gente sabe, desde junho do ano passado, ele vem fazendo vítimas. Aqui também tem, além dos crimes que eu relatei, tem a falsa identidade, porque ele usava o nome de terceiros, né? Quais são os crimes que ele vai responder a partir de agora? Agora ele responde por aqui, por extorsão, falsa identidade e tem inquérito também de roubo com falsa identidade. Doutor, e quem tiver informações... Você acompanhou aí essa informação e as pessoas que estão assistindo nesse momento a live do Portal CN7 Estão mandando mensagem pra gente. Eu acabei de receber aqui a foto dele, a foto do Diego Felipe. Mais informações, acesse o Portal CN7. Os aplicativos, você que está mandando mensagem aqui pra gente, eu vou aproveitar pra alertar você que utiliza esse tipo de aplicativo. Os aplicativos são esses aqui, ó. Você está participando conosco, compartilhe a live, deixe aqui o seu comentário. O aplicativo que esse homem utilizava era o Grindr, também o Hornet, também o Scruff e o Tinder. Esse homem atuava na cidade de Manaus desde o mês de junho. Ele está preso agora. Eu acabei de receber a imagem dele aqui de uma vítima. A gente vai preservar essa mensagem. Nós vamos passar pra polícia mais informações, porque como o delegado, você ouviu o Rodrigo Bahia, ele disse que as pessoas precisam ter coragem pra denunciar. Então, quando você compartilha, quando você comenta, quando você entra em contato com a gente, a gente leva a informação direto pra polícia. E caso você saiba de outros crimes que esse homem fez, ele estava usando um perfil, né, fake, nesses aplicativos, a princípio, no Griden, ele se encontrava com as pessoas, um homem, se encontrava com um homem. E de lá, ele cobrava um valor de R$290 até R$900. Ele tem 29 anos e está detido. Aqui no 21º, nós estamos no bairro São Jorge. E você que está assistindo agora, foi vítima, entre em contato conosco. Você ouviu aí informações do delegado, ele vai continuar detido, vai passar pela audiência de custódia, e ele não sossegava até conseguir a quantia de R$950 em espécie. Era assim que ele agia. Enquanto a polícia não encontrava ele, ele ia roubando as pessoas. Ele se encontrava na casa das pessoas, atraía. Agora, imagina você abrir porta pra uma pessoa que você não conhece. E detalhe, vítimas disseram aqui pro delegado que ele mantinha a relação sexual até sem preservativa. E o que levou essas inúmeras vítimas a irem direto pro Tropical, fazer o exame de DST, o exame de AIDS. Então, se você conhece esse rapaz, está sabendo dessa informação, ele está detido, a gente não pode mostrar mais dele por causa da lei de abuso de autoridade, né, Tarso? Mas a gente vai publicar no portal CM7, você vai ver a cara dele. E você, se tiver informação mais sobre esse Diego Felipe, entra em contato com a polícia. O nome dele é Diego Felipe, tem 29 anos. Ó, está chegando informação aqui, nesse momento, que ele fez uma vítima no bairro Cidade Nova. Muito obrigada a você que está participando, que está trazendo informação ao vivo pra nós, porque a gente vai passar essas informações pra polícia. Então, é muito legal quando você interage, quando você ajuda a denúncia acontecer. Obrigada a você que participou. Mais informações em instantes, acesse o portal CM7.com pra você ver a cara desse homem que está detido aqui no São Jorge. Saiba quem é esse homem que atuava roubando as vítimas, roubando os homens, através de um aplicativo de relacionamento. Muito cuidado, todo cuidado é pouco. Portal CM7, Manaus e o Mundo, cabem aqui. Tchau.